Música Uma nova onda de calor deve atingir o Brasil Central com máximas de 40 graus a partir de quinta-feira. Nós vamos chamar agora o meteorologista do canal rural Arthur Miller para trazer as temperaturas e as chuvas do Brasil. Boa tarde Arthur, seja muito bem-vindo. Então a gente volta a ter um calorão, mas não também aquele calorão todo com recordes históricos que a gente vivenciou mês passado, não é isso? Bem-vindo. Exatamente Priscila, obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. O calorão vai voltar a partir de quinta-feira e deve durar até a terça, quarta-feira da semana que vem. Deve pegar principalmente aqui o centro-oeste, interior do Mato Piba, norte do Paraná, interior de São Paulo e também Triângulo Mineiro com máximas que devem girar em torno de 40 graus. Calorão também no centro-sul do Paraná, faixa leste de São Paulo. Todas essas áreas aqui que está beirando ali o laranja são máximas de 32, 33. Nada perto daquele 37 graus de novembro, porém vai ser uma semana quente e com isso a tendência é que agrave a situação do solo, principalmente na região central do Brasil. Olhando até para a cidade de Rio Verde, Goiás, temos aí as temperaturas elevadas, batendo ali no 39, 40 graus e depois diminuindo no decorrer aí do Natal, início do Ano Novo com as temperaturas se normalizando. Olhando para a questão da umidade do solo, não tem jeito. O Brasil Central ainda segue precisando de mais chuvas, principalmente no norte de Mato Grosso, interior do Mato Piba, interior também de São Paulo. Regiões que não devem ser tão afetadas com esse calor, porque vai ter déficit hídrico, deve ser o estado de Goiás e também o estado de Minas Gerais na parte centro-sul. Inclusive, olhando até para Rio Verde, vai sendo um período de 15 dias com chuvas pouco volumosas, somando aí 30 milímetros, principalmente entre os dias 19 e 22 de dezembro. Olhando para todo o Brasil, frente fria se afasta, ou melhor, o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança, ainda provocando nebulosidade, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Minas Gerais, não se descartando temporais de forma isolada, temporais com rajadas de vento que podem passar de 50 km por hora, principalmente em Rondônia e no Amazonas, devido aí a combinação de calor e umidade. No restante sul do Brasil, em Mato Grosso do Sul e também na região Nordeste, tempo segue ensolarado. O acumulado de chuva no dia de hoje se concentra em toda a faixa central do Brasil, com volume que varia entre 40 a 60 milímetros, até espera-se, chuvas pontuais e de forma mais volumosa. No sudeste de Minas Gerais, região serrana do Rio de Janeiro e também aí no sul do Espírito Santo. Olhando aí para as máximas no decorrer do dia de hoje, máxima de 37 graus em Coxim, 36 graus em Salinas, 34 graus em Grajaú e 34 graus em Uruguaí. Ou seja, Brasil afora e com máximas acima de 30 graus. Tá certo, Arthur. Agora eu queria que você me trouxesse as atualizações do El Ninho, né? A gente tem toda semana um boletim do NOA e aí eu queria que você me falasse como é que está. A gente está mesmo desacelerando esse aquecimento. O que você prevê? Então, semanalmente o NOA emite um boletim aí com os dados atualizados da temperatura aqui no Pacífico Equatorial. E semana passada, aqui temos a tabelinha em branco, os valores de semana passada e aqui à direita o dessa semana. Veja que está até destacado em azul as temperaturas na qual significa que esfriou em relação à semana passada. Aí com o Ninho 1.4 caindo 0.3 grau, o Ninho 3.4, 0.1, Ninho 3 se manteve em 2 e aí uma grande queda na região do Ninho mais 2, caindo praticamente 0.8, que é a região aqui próxima à América do Sul. Já estamos aí em duas semanas consecutivas dessa temperatura diminuindo, porque ela flutua, às vezes flutua subindo, flutua para baixo. Se confirmar semana que vem, também no início do ano, mais duas novas quedas de temperatura, a tendência é que já tenhamos atingido o pico de El Ninho, que não chegou a 2 graus, não configurando aí o super El Ninho, com a tendência dele declinar aí para terminar mais ou menos lá para o período do início do inverno e entrando numa neutralidade. Olhando até para a questão não só aqui da região do El Ninho, trazendo um panorama dos oceanos como um todo, continua ainda o Pacífico Norte Aquecido, o Atlântico Norte Aquecido e também o Atlântico Sul. Chama a atenção que apesar de estar surgindo águas frias, principalmente aqui na região da Patagônia, próximo também à Antártica, região aqui sul do Brasil e sudeste ainda segue com águas aquecidas. Por um lado, essas águas aqui frias não favorecem a intensificação de ciclones extratropicais, porém essa água aquecida, ela provoca chuvas volumosas e de forma pontual, inclusive como aconteceu aí a tragédia no Rio de Janeiro aí no último final de semana.